Galera Transamérica, tudo bem? Falo aqui da Arena Condá em Chapecó, a casa da chapecoense. É aqui que o Atlético tenta a primeira vitória fora de casa, logo mais às 8 da noite no jogo atrasado da vigésima rodada. Deveria ter ocorrido há três semanas. Ao contrário de ontem, quando a delegação do Atlético pousou tranquilamente aqui no oeste de Santa Catarina, hoje, tempo fechado e muita chuva. Essa é a expectativa para o jogo que começa logo mais, portanto, com o gravado da Arena Condá, que é bom, mas molhado, pesado, encharcado, mudando um pouco, talvez, a característica da partida. O técnico Thiago Nunes tem desfalques para o jogo, não conto com o Jonathan, Lucho e Nicão. Tem o retorno do Lodge e do Wellington. Deve colocar na equipe também o Diego na lateral direita e o Rony no ataque. Furacão com novidades para tentar a primeira vitória fora de casa no campeonato e se afastar da zona de rebaixamento. Tudo no Furacão, 5h30 da tarde, Transamérica Esportes nas nossas redes sociais. 7h da noite, aquecimento, 8h da bola rola. Valeu!